Encerramos o ano de 2022 com a sensação de dever cumprido. Confira os destaques dessa semana no Minuto Municipalista. Em 2023, 800 municípios poderão perder coeficiente no fundo de participação dos municípios. Confira os dados por município no levantamento feito pela Confederação. O estudo mostra as perdas e os ganhos no repasse municipal após a divulgação das mudanças nos coeficientes do fundo para 2023 e está disponível na Biblioteca Virtual da CNM. E nesta semana foi divulgada a última atualização de receita do Fundeb para o exercício de 2022. De acordo com a portaria, a receita total do Fundeb cresceu R$ 18,9 bilhões em relação ao ano passado. O valor da receita total passou de R$ 236 para R$ 254,9 bilhões, 8% a mais. O valor aluno ano do Fundeb mínimo nacional será de R$ 5.129,80. E o valor aluno ano total mínimo nacional ficou estabelecido em R$ 5.664,21. Esses e outros destaques você confere em nosso site. E não se esqueça que em 2023 a marcha acontecerá mais cedo, em março. Faça sua inscrição. Desejamos a todos um novo ano repleto de prosperidade e com muitas conquistas ao movimento municipalista.